A noite foi mal dormida. O sono me encontrou tarde. Acordei cedo e o dia foi cansativo. Hoje, durmo rápido. 10 da noite. Daqui a pouco vou deitar. Só tenho que terminar isso e ver aquele vídeo. Boa noite, mãe. Também tô indo pra cama. O evento acaba hoje. Tô entrando agora. Boa noite, rapaziada. Também tô indo nessa. Já é quase meia noite e amanhã é um dia cheio. Tanta coisa pra fazer. Tem pouco tempo no dia. Ainda quero lançar aquele vídeo, ler esse livro. Pera, deixa eu ver essa notícia. Vou mandar mensagem pra ela antes que eu esqueça. Tudo acontece tão rápido. Não tem porquê perder tempo. São quase uma e eu ainda não fui lá. Tô focando no quê? Bem pensada essa frase. Deixa eu anotar. Nossa, minha bancada tá uma bagunça. Amanhã eu arrumo. Já tinha esquecido. Preciso dormir. Se eu continuar acordado, eu tô ferrado. Que isso? Duas da manhã e nem fiz nada? Onde eu tava? Mas me deu aquela fome. Vou fazer pipoca. Deixar passando um episódio? Ou ver aquele documentário? Vou escovar os dentes e lavar meu rosto. É, o sono tá vindo. Deixa eu desligar tudo aqui. Pronto. Deitado pra dormir e ainda não deu três. Meu corpo imóvel e a mente sambando. Dorme logo. Essa posição tá meio estranha. Aquilo que eu falei pegou meio mal. Dorme logo. Será que a bolsa sobe mais? Preciso terminar o meu relatório. Eu não posso esquecer disso. E também de cobrar o Zé. Inspira fundo e solta. Conta devagar. Dez. Dorme logo. Nove. Oito. Que horas são? Peraí. Já vai dar quatro da manhã. É assim que eu não durmo. Eu tinha que ter ido deitar mais cedo. Mas amanhã vai ser diferente. Vou beber uma água e depois deito de novo. Pior que o sono tá passando. E essa madrugada tá linda. E a cidade em silêncio. Pra mim isso é inspirador. Tem gente que já tá acordando. Pegar busão às cinco e meia é tenso. E eu quase cinco ainda penso. Mas ok. Agora vai. Dorme. De qual filme é essa cena mesmo? Esquece. Depois eu penso nisso. Pra dormir tem que fingir que tá dormindo. É estranho isso né? E às vezes é impossível. Tinha que ser tipo um liga e desliga. Sono profundo sem esforço. Tanta informação que nem me fecha o olho. A cor do céu tá até mudando. Se eu continuar acordado por mais meia hora. Eu levanto. Tá louco hoje não tá dando. Faço um café e toco o dia em frente. Hoje tem relatório. Ler aquele texto. Ir ao mercado. Comprar a cebola. Realmente. Assim não dá pra dormir. A claridade já tá vindo. E eu não preguei o olho. Vou levantar. Bom dia. E eu não preguei o olho. 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 E eu não preguei o olho.